Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Autonomia para escolher as matérias de maior afinidade e a possibilidade de optar por uma formação técnica profissional na carga horária da escola. Estas são algumas das propostas da reestruturação do ensino médio, batizada de novo ensino médio, que será encaminhada pelo governo por medida provisória ao Congresso Nacional. Quem traz para a gente os detalhes ao vivo sobre esse assunto é a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. A medida provisória com o novo ensino médio foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no início dessa tarde. O novo modelo tem um currículo flexível com disciplinas optativas e disciplinas obrigatórias. Na prática, os estudantes vão receber o mesmo conteúdo do primeiro ano até a metade do segundo ano do ensino médio. A partir daí, o aluno vai poder escolher quais disciplinas ele quer se aprofundar, de acordo com o interesse que ele tem no conteúdo ou com a carreira profissional que ele quer seguir. As áreas do conhecimento foram divididas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Matemática, português e inglês serão disciplinas obrigatórias durante todo o ciclo do ensino médio. O novo ensino médio também prevê um aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implementação de escolas em tempo integral. A meta é que até 2018, 500 mil alunos estejam incluídos em escolas de tempo integral, o que representa mais do que o dobro do que se tem hoje no Brasil. Para essa meta se tornar realidade, o governo federal vai destinar um bilhão e meio de reais aos estados. Bom, vários pontos dessa reforma do ensino médio estão condicionados à conclusão da Base Nacional Curricular Comum, que está em discussão e deve ficar pronta em meados de 2017. Por isso, o Ministério da Educação estima que o novo ensino médio será apenas totalmente aplicado, estará em vigor a partir de 2018. Vamos ver agora o que é que os alunos estão achando dessas mudanças propostas pelo governo na matéria, na reportagem do Ney Pereira. Cinco horas diárias de aula, 13 disciplinas, 3 anos de duração. É assim que está estruturado o ensino médio hoje. Neste colégio de Brasília, professor e alunos do terceiro ano do ensino médio discutiram as mudanças nas séries finais do ensino regular propostas pelo Ministério da Educação. A ideia de trazer matérias da faculdade para o último ano, como por exemplo física avançada, química, cálculo 1, você focar isso no estudo do aluno é extremamente interessante porque ele já vai estar se preparando para o que vai vir depois. Acho que algumas disciplinas deviam ser optativas mesmo e outras obrigatórias. E essas que eles dizem ser filosofia, sociologia, poderiam ser optativas e não tirando elas. O que eu observei da proposta de interessante é você focar principalmente na grade curricular em que o aluno vai exercer a profissão futuramente. Ou seja, poderia colocar profissionais muito mais qualificados no mercado. Quanto à crítica, de repente nós estaríamos regredindo um pouquinho no tempo. Nós perderíamos um pouco do senso crítico do indivíduo, uma vez que priorizasse, por exemplo, a área de exatas, deixando de lado a parte de humanas, abolindo algumas disciplinas da área de humanas. O Brasil tem mais de 6,5 milhões de estudantes matriculados no ensino médio, mas muitos deles acabam não concluindo os estudos. Enquanto que no ensino fundamental a taxa de abandono escolar é de 1,9%, no ensino médio esse percentual é três vezes mais. Para este especialista, o modelo atual do ensino médio não atende aos interesses da educação. Eu acho que essa mudança é positiva no sentido de reconhecer as experiências positivas de outros países. A grande maioria dos países que têm alcançado bons resultados no ensino médio, têm avançado nesse caminho. Então, por esse aspecto também, a gente considera que é um movimento positivo. E amanhã é o dia D de vacinação em todo o país. Crianças de até 5 anos e menores entre 9 e 15 anos têm até o dia 30 de setembro para atualizar a cadeneta de vacinas. Neste sábado vai acontecer o dia D da campanha nacional de multivacinação. A doutora Carla Domingues, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, tem mais informações para a gente. Doutora, como que está funcionando essa campanha? Qual o público-alvo? Este ano nós temos uma novidade. Além das crianças abaixo de 5 anos, nós também estaremos vacinando as crianças de 9 anos e os adolescentes de 10 a 15 anos. E doutora, quais as vacinas vão estar disponíveis? O Ministério colocou em doses extras para os municípios? Isso mesmo. Além das doses de rotina habitualmente distribuídas, nós enviamos 19 milhões de doses a mais. Para garantir que todas as crianças e adolescentes que procurarem o posto de vacinação nesse sábado sejam vacinadas. Doutora, é uma campanha para atualizar o cartão de vacinação da criança e do adolescente, né? Por que manter esse cartão atualizado? Por que as mães têm que levar as crianças aí para vacinar? É importante que os pais entendam que as crianças só estarão protegidas à medida que se complete a cadeneta de vacinação. Cada vacina tem necessidade de ter duas, três doses e às vezes algumas até reforços. Só com o esquema completo é que a criança ou adolescente estará devidamente protegido. Hoje, doenças eliminadas como o sarampo, a rubéola e a polio poderão voltar a acontecer no nosso país se nós não tivermos as nossas crianças e adolescentes devidamente vacinadas. Obrigada, doutora. E lembrando que amanhã é o dia D, mas a campanha vai até o dia 30. E quem quiser mais informações é só acessá-la ao site do Ministério da Saúde. E até o dia 25 de setembro, o Ministério do Trabalho, em parceria com estados e municípios, realiza a Semana de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Aqui no Distrito Federal, o dia D da inclusão é hoje. Uma oportunidade para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Há oito anos, Reginaldo perdeu a visão. Com mulher e filho, ele precisa de trabalho, mas está difícil encontrar um emprego. Eu tenho vários cursos, né, de várias áreas diferentes, mas há sete anos que eu trabalho como massoterapeuta. E o meu último emprego que eu tive, eu saí dele tem dois anos e oito meses. A empresa quer a experiência do deficiente, só que como o deficiente vai adquirir essa experiência? Sendo que as empresas não oferecem a oportunidade do deficiente se integrar na empresa. Foi pensando em pessoas como Reginaldo que o Ministério do Trabalho mobilizou o país na Semana de Inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho. O número de empregados com deficiência no Brasil cresceu quase 6% em 2015 em relação ao ano anterior. Um acréscimo de 22 mil postos de trabalho. Mas no total de empregos do país, as vagas destinadas a pessoas com deficiência alcançam menos de 1%. Por isso, as atividades da semana foram planejadas para mostrar a importância da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Palestras e rodas de conversa estão na programação. Uma ação como essa, na verdade, ela tem um efeito muito importante no sentido de tanto ter uma ação concreta, dessas pessoas elas de fato terem acesso a essa informação, de ter essa possibilidade de fazer uma entrevista, de ter um contato direto com o empregador, então você tem aí um resultado imediato, uma possibilidade real. Como também você tem aí algo que vai para além desse espaço, no sentido de dar visibilidade a essas pessoas. Na maior parte dos estados, as ações estão sendo feitas nesta sexta-feira, dia D de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Aqui no Distrito Federal, duas agências do trabalhador estão funcionando exclusivamente para atender esse público. São 270 vagas de emprego oferecidas por 27 empresas. E a expectativa é de que todas elas sejam preenchidas. As pessoas hoje vêm para cá e aí saem daqui já com a entrevista já garantida ou feita e direcionada para o mercado de trabalho. E mesmo com a dificuldade em encontrar uma vaga, Reginaldo não perdeu a esperança. Vou tentar mais uma vez, vou pegar uma outra senha e vou buscar mais uma carta ali para ver se eu consigo alguma coisa. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação do lançamento pelo presidente Michel Temer do novo ensino médio no país. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.